Vamos à música com Paulo Paragela Faço uma estrada e paro Para um café Passo os olhos no jornal Para saber como é que é É só falar do mesmo Sem arranjar solução Para os lados de São Bento Todos falam sem razão E nós só que apagar O Iber e o IRS Nem me falem do em mim Se não fico já com stress É isto o nosso fado Sigo o caminho Renovando a minha fé Ligo o rádio nas notícias Para saber como é que é É só falar do mesmo Sem arranjar solução Para os lados de São Bento Todos falam sem razão E nós só que apagar Que o Estado agradece Nem me falem dessa troika Se não fico já com stress É isto o nosso fado É só falar do mesmo Sem arranjar solução Para os lados de São Bento Todos falam sem razão E nós só que apagar Que o Estado agradece Nem me falem dessa troika Se não fico já com stress É isto o nosso fado 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 Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Muito obrigada 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 Obrigada